Comunidade, a obra do Sebastião Maia Eu sou Luiz Luccafi Se você quer saber, continuo do mesmo jeito Que o momento quer, só seu Eu guardei os pedaços em mim Das coisas que você deixou Cada um sabe bem o que quer Pode viver E eu estou... Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Grande Sebastião Maia Grande Chimaia Maestro, compositor Um grande, um ícone da música brasileira Eu quero aproveitar já de antemão Pra agradecer a Secretaria de Cultura de Osasco Eu sou Luiz Luccafi E a partir de agora Vamos passear um pouco Sobre a obra Vamos passear um pouco na obra Do grande Chião Marmita Do grande Sebastião Maia O Chimaia Vamos começar com a música Lamento Eu faço um bem diferente do que o Chimaia faz Que ele faz essa música Lento Ele faz essa música Decidi viver agora Desde que pensei em mim E na minha levada eu mando ela assim Decidi viver agora Desde que pensei em mim Quase tudo mudou Ela mesmo quis ir embora Me enganou e me traiu Vigiu e abusou Sempre foi feliz Teve o que bem quis E mesmo assim Ela nem me ligou Só me fez sofrer Sem querer saber Sem querer saber E agora Ela chora Que vou fazer lamento Eu lamento Que posso eu fazer lamento Eu lamento Que vou fazer lamento Eu lamento Eu lamento Que posso eu fazer lamento Decidi viver agora Desde que pensei em mim Quase tudo mudou Ela mesmo Ela mesmo quis ir embora Me enganou e me traiu Vigiu e abusou Sempre foi feliz Teve o que bem quis E mesmo assim Ela nem me ligou Só me fez sofrer Sem querer saber Que agora Ela chora Que vou fazer lamento Eu lamento Que posso eu fazer lamento Eu lamento Que vou fazer lamento Que posso eu fazer lamento Que vou fazer lamento Eu lamento Que posso eu fazer lamento Que vou fazer lamento Que posso eu fazer lamento Resta apenas um contato Com o mundo racional O nosso mundo de origem Que virá bem natural Apenas um, apenas um contato Irá fazer nossa união legal Apenas um, apenas um contato E você vai ver beleza sem igual Resta apenas um contato Com o mundo racional O nosso mundo de origem Que virá bem natural Apenas um, apenas um contato Irá fazer nossa união legal Apenas um, apenas um contato E você vai ver beleza sem igual Apenas um, apenas um contato Irá fazer nossa união legal Apenas um, apenas um contato E você vai ver beleza sem igual Apenas um, apenas um contato Apenas um, apenas um contato Apenas um, apenas um contato E você vai ver beleza sem igual Apenas um, apenas um contato Apenas um, apenas um contato